Ei, eu quero falar com vocês, tá? Vocês se aproveitaram da minha doçura, mas agora eu tô aqui pra receber pelos donuts que vocês pegaram e não pagaram. Sim, senhor, mas o problema é que... Nós não temos dinheiro. Mas pode ficar com o carrinho. Nossa! É irado! Tem até um refrigerador a ar dentro e é muito... Não, peraí. Não, 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 não. Eu vim pegar o dinheiro. Bom, você pode vender o carrinho. Sem chance, o carrinho vale uns 100 dólares. Isso não é justo. O quê? 100 dólares? Não, não, peraí, peraí, calma aí. E se eu der mais alguns donuts pra vocês, será que ficaria justo? Tá legal. Isso aí! Ei, o controle não tá funcionando. Isso não tem graça. Tá difícil dar conta do recado. Ô, Zeke, eu preciso te falar uma coisa, tá? Olha, cara, antes de qualquer coisa, eu quero dizer que eu tava errado em me preocupar com a sua parte do negócio. Eu sei que às vezes eu não te dou crédito o suficiente, Luther, e eu quero me desculpar por causa disso. Ah, não se desculpe. Mas eu quero. Não, não quer. Mas eu vou pedir se eu quiser. Não, não vai. Eu vou pedir. Não vai. Eu vou sim. Eu... Eu falei pra não pedir desculpa. Ei, vocês dois, chega de bagunça. Acabei de receber uma reclamação de que alguns clientes não receberam seus deliciosos donuts. O que aconteceu? Mas nós entregamos os donuts. Tá aqui o dinheiro e as notas. Entrega aí, Luther. Bom, o que aconteceu foi que... É... Eu... Eu acabei pegando um mini-tornado. Foi uma coisa doida de tempo, sabe? E aí eu acabei perdendo alguns donuts, mas você vai receber o dinheiro. Você tem sorte. Porque uma vez eu perdi um donut num mini-tornado, senão não acreditaria em você. Ah, e você tem outra entrega na casa dos Grubners. E ela disse pra você ir de gravata. Olha, olha, Z, é melhor você ir. Luther, você não tem nada pra me contar, não? Não, só que eu disse que dava conta do recado e eu vou dar conta do recado. Ai. Eu sabia que não tava tudo bem, mas eu decidi não interferir. Ele disse que ia dar conta do recado e dessa vez eu ia deixar ele sozinho. O problema é que eu não sabia como dar conta do recado. Mas eu não queria admitir, eu queria provar pra aquela turminha do mal que Luther Wolfs não é um cara com quem se deve brincar. E foi quando eu tive essa brilhante ideia. O Destruidor Atômico de Donuts. Uma pitada de pimenta malagueta. Uma de pimenta mexicana. Uma xícara de pimenta do reino em pó misturada com amor. Assim se faz uma lição que aqueles caloteiros jamais esquecerão. E aí E aí E aí E aí E aí